A maior parte das células no corpo humano realiza diariamente as suas atividades de uma forma irrepreensível. Digamos que tenho uma célula qualquer aqui. Pode ser, talvez, uma célula da pele ou qualquer outra célula num qualquer tecido do corpo. E à medida que o tecido se desenvolve ou substitui células mortas, as células sofrem diversas mitoses e replicar-se-ão. Então, farão cópias perfeitas delas próprias. Nesse caso, estas duas poderão sofrer novas mitoses. E se, de alguma forma, perceberem que o meio está a ficar, entre aspas, sobrelotado, há outras células nas proximidades, há outras células nas proximidades, as células reconhecerão estas células envolventes e dirão Olhem, vou parar um pouco o crescimento. Isto é chamado inibição por contacto. Inibição por contacto. E elas começarão a crescer. Agora, imaginemos que uma delas possui um pequeno defeito. Tem um pequeno defeito e diz Sabem, eu não estou... Alguma coisa está errada comigo. Eu, a célula, posso reconhecer isto em mim mesma. E, na realidade, a célula vai autodestruir-se. Podem ver como estas células são boas cidadãs celulares. Assim, podem abrir o caminho para serem substituídas por outras células saudáveis. Então, esta célula aqui provoca a sua própria morte se detectar uma qualquer anomalia consigo mesma. E há mesmo um mecanismo que possibilita esta destruição. É conhecido por apoptose. Quero tornar isto claro. Este não é um processo externo à célula. É a própria célula que reconhece que está com problemas e autodestrói-se. Então, apoptose. Isto é o que normalmente acontece no dia-a-dia. Mesmo quando há uma mutação. Só para vos dar uma ideia. Mesmo que a probabilidade de ocorrência de mutações seja baixa e eu não sei quais são as frequências exatas em que estas mutações ocorrem. Eu suspeito que há frequências diferentes para diferentes tipos de tecidos. Existem na ordem dos... Na ordem dos 100 mil milhões. Deixem-me mudar a cor. Existem na ordem das 100 mil milhões de células novas no corpo humano por dia. Por dia. Então, mesmo que ocorra apenas uma mutação a cada milhão de mitoses podemos ter cerca de 100 mil mutações por dia. E talvez a maioria dessas mutações, sabem, possam ser pequenas alterações aleatórias sem grande significado. Mas se as mutações forem um pouco mais severas a célula reconhece as alterações e autodestrói-se. E quero deixar este ponto bem esclarecido. Eu estou a falar das células do corpo. Ou da maior parte do corpo. Podem ser as células do meu... No meu olho. Ou as células do meu cérebro. Ou as células da minha perna. Estas não são as minhas células germinativas. Então, estas mutações, mesmo que as células sobrevivam, não serão transmitidas à minha descendência. Esta é uma discussão completamente diferente de quando falamos da meiose. Estas são todas células somáticas e estão todas a replicar-se com recurso à mitose. Mitose. Então, qualquer mutação que ocorra aqui ou não provocará nada, ou poderá alterar um pouco o funcionamento da célula, ou poderá danificar-se a si própria, ou mesmo danificar-me a mim. No entanto, não irá afetar a minha descendência. E quero deixar este ponto bem claro. E agora podem perguntar-me. 100 mil milhões de células novas por dia? Isso deve significar que todas as células do meu organismo sofrem mitose, certo? Isto serve para vos dar uma ideia de quantas células temos. Na realidade, temos um número total de células que anda em torno de... É claro que não há um número exato. No corpo humano, existem cerca de 100 bilhões de células. 100 bilhões de células. E se analisarmos desta forma, podem dizer que, em média, 100 mil milhões de células dividem-se todos os dias. Mas, na realidade, há células que não se dividem com tanta frequência e outras que se dividem frequentemente. Mas isto... Agora só um pequeno à parte. Isto dá-vos uma ideia de quão complexo é o corpo humano. Se pensarmos na nossa economia global, na nossa sociedade global, que é tão complexa, é constituída por cerca de 6 mil milhões de pessoas. No entanto, o nosso organismo é constituído por 100 bilhões de células. 100 bilhões. Deixem-nos reescrever 100 bilhões em milhões. 100 bilhões pode ser escrito como 100 milhões de milhões de células. E cada uma destas 100 bilhões de células é um enorme... Eu não devia usar a expressão enorme. Mas as células são estes... São estes ecossistemas complexos, dentro e fora delas próprias. Com núcleos. E vamos falar dos vários organeles que possuem e dos diferentes processos de replicação de DNA e de como a própria célula se replica. Tudo isto não é uma brincadeira. E, ao mesmo tempo, temos membranas muito complexas que são atravessadas por umas partículas. São em si mesmas criaturas, mas vivem neste complexo ambiente ou sociedade que é cada um de nós. Isto é apenas uma observação para que não se esqueçam do quão grande e complexo é o nosso corpo. Podem agora imaginar. Se todos os dias produzimos cerca de 100 mil milhões de células todos os dias, vamos encontrar muitas mutações. E talvez algumas destas mutações... Eu disse que algumas não fazem nada. Outras são reconhecidas pela célula. A célula será, sabem, um peso morto. Então, a célula elimina-se a si própria. No entanto, de vez em quando, há mutações que a célula não elimina e provocam também a alteração da célula. Imaginem que temos uma qualquer célula aqui. Tenho uma qualquer célula e tenho uma mutação qualquer. Vou fazer essa mutação com um pequeno... Com um pequeno X aqui. Com um pequeno X. O X marca a mutação no DNA. Até pode possuir um par de mutações. Então, uma das mutações impede a apoptose celular. Evita a sua autodestruição. E talvez a outra mutação altera o ritmo de divisão celular, acelerando-o em relação às células vizinhas. Então, esta célula, através de mitoses sucessivas, cria um elevado número de cópias de si própria. Uns largos milhares de cópias de si própria. E esta massa de células, esta massa de células que essencialmente possui um defeito, em que todas as células derivaram de uma única célula original que continua a replicar-se, mas todas estas células são defeituosas. Se comparássemos esta massa de células com os tecidos envolventes, teria de alguma forma um aspecto anormal. Talvez não funcionasse bem. Esta massa seria considerada uma neoplasia. Uma neoplasia. Neoplasia. Agora, muitas neoplasias, bem, nem todas têm de formar uma massa como esta. Algumas neoplasias podem, de alguma forma, deslocar-se pelo corpo. Mas, na maioria das ocasiões, formam uma espécie de grande nódulo. Se aumentarem o tamanho, poderão ser detetados com alguma facilidade. E a isto chamamos tumor. Portanto, se isto for, na realidade, um nódulo, um nódulo de tecido diferenciado, que é comprovadamente normal, é a isto que chamamos tumor. Muitas vezes, a expressão neoplasia é utilizada como sinónimo de tumor. Mas tumor acaba por ser a expressão que usamos mais nas conversas do dia-a-dia. Agora, se este nódulo crescer até determinado tamanho, mas ficar ali, sem grandes alterações, não provoca danos, não se replica de forma descontrolada, não se replica de forma muito mais rápida do que as células vizinhas, o pessoal está ali, talvez cresça um pouco, de forma insignificante, sem prejudicar o organismo, aí se chama-se tumor benigno, ou neoplasia benigna. Benigno. E benigno, essencialmente, significa inofensivo. Tumor benigno. Isso significa, e isso é bom, querem ouvir isto? Se vos for diagnosticado um tumor, sinceramente espero que não, mas se tiverem, e se for um tumor benigno, isso significa que o nódulo pode lá ficar, que não vos irá causar problemas. Mas se esta mutação no DNA, talvez algumas destas são benignas, mas se noutras células com mutações benignas existir uma com uma mutação diferente, que faz com que cresça de uma forma completamente descontrolada, de forma completamente descontrolada, e não cresce apenas de uma forma completamente descontrolada, como também se torna invasiva. E invasivo significa que começa, que não se importa com o que se passa à sua volta, que se infiltra em tudo. Então, aquela ali cresce de forma completamente descontrolada, e começa, deixem-me fazer uma cor diferente, começa a infiltrar-se noutros tecidos. É invasiva. Invasiva. Com um crescimento muito acelerado. Crescimento muito acelerado. É invasiva. Ela não se interessa pelo que se passa à sua volta. A determinada altura, podemos chamar estas células células psicopatas. E pior ainda, as suas descendentes, já não há apenas uma célula, continuam a dividir-se e a passar este tipo de tipo de informação genética danificada, que provoca esta necessidade de se replicar. E depois pode haver mais e mais, pode haver mais e mais, coisas que avariam. A sua descendência, ou o DNA que deriva das suas replicações, e isso é muito provável, porque as mesmas partes do DNA que avariaram, algum deste DNA que avariou, aqui nesta célula, algumas das mutações poderão ter afetado o esquema de replicação do DNA. Assim, as mutações tornam-se mais frequentes. Então, mutações mais frequentes. Mais frequentes. Então, à medida que estas células se replicam, mais e mais mutações aparecem. E, eventualmente, uma das novas mutações permita uma destas células escapar. escapar e viajar para outras zonas do organismo. Viajar para outras zonas do organismo. E nessas novas zonas do corpo, começa o processo de invasão de outros tecidos. E este processo é designado por a célula meta... Esta é, para mim, uma das palavras mais difíceis de pronunciar. Há alguma coisa errada com o meu cérebro. A célula metastizou. Metastizou. Já devem ter ouvido falar de metástases. E este conceito descreve o processo destas células alteradas que, de repente, passam a ter a capacidade de viajar para diferentes partes do corpo. Acho que conhecem o nome destas células. Estas células que não respeitam as células vizinhas, que crescem de forma completamente descontrolada, que não sofrem inibição por contacto, são invasivas, invadem, invadem o espaço de outras células e apoderam-se dos seus recursos e continuam a sofrer mutações rapidamente, porque possuem estas anomalias genéticas e, eventualmente, escapam e infiltram-se noutras zonas do corpo. Isto é, então, conhecido por cancro. E estas são células cancerosas. Células cancerosas. E podem questionar-se. Porquê que a cura do cancro é tão difícil? Porque, na realidade, não podemos considerar o cancro como sendo uma única doença. Não existe um tipo de bactéria ou um tipo de vírus que se identifique e que possam dizer vamos atacar isto. A expressão cancro descreve um conjunto variado de mutações, onde as células passam a exibir um crescimento acelerado com grandes capacidades invasivas, criando metástases. Então, podem centrar as atenções sobre um determinado tipo de cancro e digam vamos descobrir a mutação que provoca este aspecto às células e até podem até podem destruir algumas. Deixem-me fazer com esta cor. Podem destruir esta, esta ou esta. Mas como o mecanismo de replicação do DNA está de alguma forma descontrolado, as células podem continuar a sofrer mutações. E, eventualmente, teremos uma versão para a qual não existe a forma de ser destruída por qualquer método que tenhamos. E aí aparece uma nova forma de cancro. Uma nova forma de cancro por vezes ainda mais difícil de combater. Então, podem imaginar que a luta contra o cancro é uma luta sem fim. É necessário atacar o conceito que está por detrás da doença. Que a mioterapia e a radioterapia, todos estes procedimentos tendam atacar de uma forma indiscriminada todas as células que crescem a grande velocidade porque isto é uma característica comum a todos os cancros. Podíamos agora realizar uma extensa descrição do que é o cancro e como as pessoas estão a combatê-lo mas quero que neste vídeo compreendam que o cancro deriva de mitoses alteradas ou melhor de forma ainda mais específica de replicações erradas de DNA. Temos todas estas todas estas temos estas células todas a replicarem-se todos os dias na ordem dos 100 mil milhões e de vez em quando alga varia e quando a variam ou nada acontece ou a própria célula autodestrói-se mas de vez em quando estas células começam a replicar-se vocês sabem mesmo estando avariadas e às vezes as células começam a replicar-se de forma descontrolada se apenas se replicarem mas não causarem qualquer problema é um tumor benigno mas se começarem a replicar-se de forma descontrolada a apoderar-se de recursos e a espalhar-se pelo corpo estamos a lidar com um cancro espero que tenham achado este vídeo interessante já deviam conhecer um pouco deste tema que lida com aquilo que é talvez um é talvez um dos maiores problemas com que nos confrontamos como seres vivos obviamente não somos os únicos que podem sofrer de cancro até as plantas têm cancro